Olá, boa noite! Você está em Exame.com, eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Dia de forte e alta para as ações da Klabin, um dos destaques do Ibovespa nesta quinta-feira. O maior fabricante de papéis para embalagens do país vai substituir seu presidente a partir de fevereiro de 2011. Reynaldo Pornbacher será substituído por Fábio Schwarzman. E a Mitsui OSK Lines, um dos maiores grupos de logística do Japão, anunciou a assinatura de contrato de 25 anos com a Vale. O acordo envolve o transporte de minério de ferro para a China e foi assinado com a subsidiária Vale International. A Mitsui encomendou dois grandes cargueiros, cada um com capacidade para 300 mil toneladas. A entrega dos navios está prevista para 2012 e 2013. Atualmente, a Mitsui já opera com cinco cargueiros com a mesma capacidade. E a BMF Bovespa anunciou hoje a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial, chamado ISI, que vai vigorar de 3 de janeiro a 29 de dezembro do ano que vem. A nova carteira reúne 47 ações de 38 companhias. Elas representam 18 setores e somam 1,1 trilhão de reais em valor de mercado, equivalente a 46% do valor de mercado total das companhias com ações listadas em Bolsa. A principal novidade foi a entrada das ações da Vale no índice. Além da mineradora, outras cinco empresas ingressam no ISI. A Anguera, BicBanco, Copasa, Santander e Ultrapar. E mais 10 empresas estrangeiras, entre elas Microsoft, Intel, General Electric e Citigroup, serão listadas na BMF Bovespa a partir de segunda-feira. A instituição emissora dos papéis é o Citibank. As companhias serão negociadas via PDRs, recibos de ações de empresas não brasileiras custodiadas por um banco. O lote completo inclui ainda Alcoa, Syscoe, Freeport, McMoran, Merck, Procter & Gamble e Wells Fargo. Nos Estados Unidos, as bolsas não operaram hoje devido ao feriado de ação de graças. Já na Europa, bolsas no segundo dia consecutivo de alta. Em Paris, alta de 0,3%. Em Frankfurt, valorização um pouco maior, 0,8%. E a agência de classificação de risco Moody's colocou em revisão, nesta quinta-feira, com possibilidade de rebaixamento, a dívida e os depósitos, a curto prazo, de vários bancos irlandeses. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra em exame.com. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.